Olá pessoal, eu estou aqui com a Rose da Delícia Sem Glúten, aqui no Bazar da Vila. E o que é que você trouxe? Quais as delícias que você trouxe aqui para o bazar hoje, Rose? Vamos mostrar? Boa tarde. Legal. Trouxe bolos, é isso? Tem aqui? Vamos mostrar. Aqui é um bolo de fubá e de cenoura. Esse é o pão integral de sorgo. Bolo é pão integral de sorgo. Isso. Legal. E esses são low carb, toda a linha low carb. Torta. Torta. Tá. Esse daqui são também uma torta doce de banana. Torta doce de banana. E essa daqui também é torta de banana. Legal. E torta de frango também. E esse kit maravilha, né, para quem está dirigindo. Legal. E me diga uma coisa, os precinhos já estão aqui que eu vi. Aqui, ó, as delícias de glúten. Doze, quatro, vinte e cinco. Tá tudo baratinho. E me diga uma coisa, quem não te acha, aqui na feira te acha onde? É aqui no WhatsApp mesmo. No WhatsApp. Legal. É o nove, meia, quatro, quatro, cinco, três, meia, meia, quatro. Vou mostrar aqui o cartãozinho. Eu vou botar aqui, ó. Ali, ó, opa, tá aqui, ó. Delícias sem glúten. Da Rose. Sucesso, Rose. Sempre, viu? Um abraço.